Perdi, num grave abismo tropecei E por uma estrada desconhecida me arrastei Me angustiava, não tinha nada A vida mais sanguída eu vivi A minha voz, não tinha quem me chamar Minhas mãos vazias, nada tinham pra mostrar Era o retrato, o meu cansaço Quantas noites, dias eu vi Quase sem vida, sem esperança Gritei seu nome Jesus, me deste coças, me levantaste E hoje confesso, te amo Jesus Te amo, cada dia que eu vivo Mas te amo, incluíste minha vida Nos teus planos E hoje vivo pra falar do teu amor E agora, minhas mãos mostraram ao mundo Tua estrada Minha voz semeará tua palavra Pra mostrar como eu te amo Jesus A minha voz, não tinha quem me chamar Minhas mãos vazias, nada tinham pra mostrar Era o retrato, meu cansaço Jesus Quantas noites, dias eu vivi Quase sem vida, sem esperança Gritei seu nome Gritei seu nome Me deste coças Me levantaste E hoje confesso Te amo, Jesus Te amo, cada dia que eu vivo Mas te amo Incluíste minha vida Nos teus planos E hoje vivo pra falar do teu amor E agora, minhas mãos mostraram ao mundo Tua estrada Minha voz semeará tua palavra Pra mostrar quanto eu te amo Jesus Te amo Te amo Te amo Amém